Senhores, como agora estão no controle da empresa, achei melhor apresentar um problema. Que gentil da sua parte. Essas são as cópias alteradas das alegações contra a empresa pela Associação de Moradores de Jarvis. Boa tentativa, li essas alegações e suas reivindicações não foram aprovadas por nenhum perito. Bem, um apoiou. Keith Wright. Quem seria melhor para falar dos efeitos nocivos que o homem que projetou o parque eólico? Não, não. Se ele continuar com isso, a empresa sai dos negócios. Ele não vai fechar a própria empresa. Tem razão. Ele não fecharia, mas eu fecharia. E como você disse, o julgamento do Keith foi prejudicado. Então eu o convenci a me deixar tomar as decisões. Agora tenho um mandado. E prefiro que essa companhia não valha nada a deixá-la com você. Isso é besteira. Deixa ele terminar. Ainda tem mais coisa. Temos três escolhas aqui. Prosseguir com o processo, todos perdem. Podemos devolver seu dinheiro, mais os 500 mil, ou... Podemos jogar pôquer por ele. E não devolvo seu dinheiro. Continuar. Continuar.